Eita, minha gente, olha como está o estádio Otton Osório. Lotado, bastante gente assistindo o jogo da final. Campeonato de Serro Coral. Disputa do terceiro lugar. Veterano de Serro Coral contra a portuguesa da empoeira. O goleiro tirou num berro. O portuguesa acaba de sofrer um gol agora, hein? Gol do time dos veteranos. 2 a 1 agora, hein? Os veteranos conseguiram diminuir. Alta! Eita, olha. Palha do goleiro, rapaz. Eita, olha. Eita, olha. Eita, olha. Eita, olha. Eita, olha. Não empata o jogo! Colo, Elio! Cava mais uma... Sem falta, aí! Eita, acabou o jogo! Empate! E vai por penalidade máxima! Perdeu! Caralho, é pequenininho! E é perdendo! E é perdendo! Eu não desisti? Perdeu! 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 É em cima de pequeno, porra. 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 É em cima de pequeno. É em cima de pequeno, porra. 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 Vamos aguardar o troféu de campeão. E dar o grito de campeão. E aí o capitão Ei, ei, rapaz Vamos prestar Campeões 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 Aê, 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 lá vai Ela tá ganhando tudo